Pastor, sou militar, fiquei 4 meses de missão e voltei agora, que benção, minha mulher tá grávida de 2 meses, é um milagre, é varão, vamos fazer as contas, tu ficou 4 meses fora e ela tá grávida de 2, ué varão, é milagre que enquanto tava lá, o anjo tava aqui, né, é benção varão, Deus abençoe essa criação.